E ontem também a gente recebeu assim ao longo do dia muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas pessoas com dúvidas a respeito do funcionamento de algumas repartições públicas, entre elas dos bancos. Ontem a gente falou aqui que o atendimento bancário, ele será presencial apenas para quem recebe aposentadoria e benefício e auxílio, como Bolsa Família, por exemplo. Fora isso, não haverá atendimento presencial para os demais clientes. E muitas pessoas perguntaram também das lotéricas, como fica o funcionamento das lotéricas. A Kelly Martins foi acompanhar o trabalho em algumas lotéricas aqui de Três Lagos e traz para a gente agora informações de como será o atendimento nas casas lotéricas aqui de Três Lagos. Vamos acompanhar. Logo no dia seguinte, a publicação do decreto do governo estadual foi aquele corre-corre nas casas lotéricas. Gente com dúvidas, outras com medo de não conseguir pagar as contas e muita desinformação. O novo decreto do governo de Mato Grosso do Sul foi publicado na noite de quarta-feira, com restrições e medidas para conter o avanço da Covid-19 em todos os municípios do Estado. Uma delas foi a suspensão do atendimento presencial no comércio em geral, até o dia 4 de abril. Como o decreto começa a valer nesta sexta-feira, os donos de lotéricas, assim como a própria população, tiveram apenas um dia para as adequações. Renato é proprietário de uma casa lotérica e destaca que foi complicado lidar com a desinformação. Aí pegou todo mundo de surpresa. É um decreto que para a gente mesmo não foi claro, não foi bem estabelecido o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. E o pessoal também chegou aqui perguntando, ficou todo mundo perdido e infelizmente a gente não vai conseguir trabalhar. A gente fecha hoje dia 26 e retorna as atividades só no dia 5. Prejudica nós como comerciantes, as meninas como funcionários e também a população. Porque a população precisa do atendimento, chega final de mês, bastante aposentado, recebendo no final do mês e no início do mês. Veio todo mundo aqui perdido, desesperado, querendo saber o que fazer. E como a gente falou, como o decreto pegou todo mundo de surpresa, foi em cima da hora e não foi claro, a gente fica sem saber até como orientá-los. De acordo com o novo decreto do governo de Mato Grosso do Sul, poderão funcionar apenas os serviços considerados essenciais. Na lista estão 45 atividades. As que não fazem parte desta lista não poderão ter atendimento ao público, assim como as lotéricas. Quem precisa realizar pagamentos de boletos ou tarifas, deverá procurar os terminais de autoatendimento nas agências bancárias. As novas medidas restritivas começam a valer nos 79 municípios do Estado, a partir desta sexta-feira. O objetivo é conter a transmissão do coronavírus, que já resultou em 111 mortes em Três Lagoas e mais de 8.600 moradores diagnosticados com a Covid-19. O Senhor do Senhor é um lucro de Bastos. Do Senhor, de Tiago,